Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos. Hoje eu vim visitar o maior pátio de leilão que tem aqui na região sul do país. Eu tô em Curitiba, pátio da Copart. Dá uma olhada na quantidade de carro que tem pra lá, tem pra cá, tem pra cá. Meu, é uma infinidade. Esse pátio, pra você ter uma ideia, tem capacidade pra 6 mil veículos. Carro, moto, caminhão. Atualmente tem quatro. Tem épico aqui, meu, que explode de carro. Aí vai variando. Esse é o maior pátio que tem aqui em Curitiba. Meu, e a organização deles é tão grande, mas tão grande, que, por exemplo, é tudo separado por setor. Esse setor aqui que eu tô te mostrando, olha o tamanho disso. Só carro rético. Essa fileira aqui que vai até o final lá e vai nesse outro final, só moto. Começa com alta cilindrada, vai diminuindo, até chegar naquelas bizinhas, scootersinha lá embaixo. Aquele outro setor ali, ó, que eu tô mostrando, tem só... Não, mas pra lá, ó, picape e SUV. E desse lado aqui é só sedã. Agora imagina você. 4 mil veículos. Vai me dizer que você, no meio desse mar de carros, mar de motos, não acha uma única oportunidade nesse local? E eu te falo, se você é um cara que pensa fora da curva, sabe fazer negócio ou quer começar a fazer negócio, eu te falo, você acha? É só pesquisar, é só garimpar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que também não vale a pena, tem muita coisa que não dá negócio, mas eu te falo que entre 10 veículos, a metade vai te dar bom negócio, desde que você garimpe tudo aquilo. Esse vídeo eu vou mostrar por cima que você vai encontrar, eu vou fazer uma série de vídeos nesse canal pra te mostrar exatamente o que você encontra em pátio do leilão. Nesse aqui, por exemplo, Copart, cara, olha, já eu te mostro uma lasanhona aqui, olha essa BMW aqui, é a 540? Acho que é, né? Louca, né? Esses carros aqui, eles vão ser leiloados, né? O 550, ó, esses carros que eu vou mostrar nesse vídeo, eles ainda vão ser leiloados, eles vão ser catalogados, eles chegaram aqui, vão ser pequenas, média monta, vão ser avaliados, colocados num catálogo pra depois ser leiloados. Aí você pega uma BMW Zona 10, eu gosto desses carros, já, gente, vocês estão ligados, tá? Eu gosto desses carros. Batida aqui na frente, aí você pode aqui, olha o que é legal nesse pátio, você pode abrir o carro. Você não vai poder ligar os carros, porque a chave fica lá dentro na administração, que é essa casinha aqui, ó. É onde acontece também o pregão do... o leiloeiro fica aqui cantando os carros e a maneira online também na sua casa. Os carros ficam todos abertos. Você pode chegar e ligar o carro? Não, você não pode, mas você pode chegar aqui e abrir os carros. No exterior você pode fazer isso. Aqui você pode, pelo menos, abrir o carro e ver exatamente o que aconteceu. Aí você pega um carro desse aqui, uma BMW animal, ó, estourou o airbag do motorista, estourou o airbag lateral. Isso aqui, pra quem não conhece, não é bicho de sete cabeças. É caro, é lógico que é caro. Ainda mais uma BMW antiga dessa aqui. Vai ter que trocar o airbag, vai ter que trocar o airbag aqui e talvez o módulo. Mas nada mais do que isso, cara. Não é um bicho de sete cabeças, ó. Aqui atrás, não estourou o airbag. Aí você vem aqui na frente, ó. Olha lá. Tá até que fácil pra arrumar. Para-choque, dá pra recuperar, cara? O Pernambuco recupera isso pra mim, certeza. Isso aqui, ó, vai ter que comprar. É caro. Cara, isso aqui de BMW é caro. Farol, beleza? Então, é isso aqui que você vai encontrando. Por exemplo, vamos dar a volta aqui. Por exemplo, ó. Moto. É moto que não acaba mais. Só que média cilindrada, essas que estão aqui, ó. Aí você chega no pátio, você pode vir ver pessoalmente o carro, a moto. E eu indico isso pra você antes de comprar qualquer carro, antes de comprar qualquer moto, pra você que tá começando. E pra você que já tá no leilão há muito tempo, como eu, por exemplo, tem carro que eu nem preciso de ver. Eu sei mais ou menos o que tem que fazer, ou as pessoas me ligam, é mais fácil. Mas pra você que tá começando com o leilão, eu te dou a grande dica. Vem ver pessoalmente. Pra você não perder dinheiro. Pra você começar com o leilão e se tornar isso um costume pra você, que pra mim já virou um vício, entendeu? Eu não tenho, por exemplo, pra minha situação, ir numa loja comprar um carro novo. Eu não consigo fazer uma coisa dessa. Porque eu prefiro comprar aqui, entendeu? Essa é a minha opinião. Mas, por exemplo, a minha mulher não gosta de leilão. Na boa. E eu respeito isso. Ela gosta de ir na loja, comprar o carrinho novinho dela. Na boa, cara. Eu não gosto, entendeu? Eu prefiro comprar no leilão. Cada um, cada um. Vamos nessa que eu vou te mostrar. Ó. Aí você vai vendo as motinhas aqui. Aí você vai encontrando moto de financeira, moto de pequena monta, moto de média monta. Tem moto sucata também. Eles vão separando item por item. Ó. Mais BMW aqui. Ó. As motos. Essa motoca aqui é louca, hein? Essas motos, por exemplo. A organização aqui é tão grande que, por exemplo, ó. Uma fila de carro. Rete pra lá. Rete pra cá. Moto pra cá. Parte de sedã e os carrões com alto acilindrado. Os mais caros ficam nessa parte aqui da frente. Também tem bastante, tem SUV desse lado pra lá. Bastante carro sedã, picapinha e tudo mais. E as motos pra cá. Olha. E aí, curte? Suzuki. Ó, que louco. Ai, que linda. Essa aqui tá nova, hein? Caramba, que louca. Vai vendo aí, ó. Vê o que você gosta. Esse vídeo aqui é pra mostrar o que você encontra dentro do pátio do leilão. Especificamente aqui na Copart de Curitiba. Você vai andando aqui. Aí você vai ver. Ah, pô, eu quero ver essa moto aqui. Você vai andando aqui, ó. Não é uma pegada. Tem carro pra lá. Tem carro. Ó, as picapes. Eu vou fazer um vídeo só de picape, tá? Se liga aí. Ó, você vai andando aqui. Ó essa motoca aqui, linda. Aí você pega uma Kawasaki dessa aqui. Às vezes, cara, ela tá segurada, tá? Às vezes, só isso aqui e só isso aqui é motivo pra ela vir parar no leilão. Como que os carros e as motos vêm parar no leilão? Bem simples. Aqui tem moto, por exemplo, e carro e picape de financeira. Você que tá com o seu carrinho aí, infelizmente, não consigo pagar todas as prestações. O que que o banco faz? O banco pega o bem de volta e coloca dentro de um pátio do leilão pra tentar pegar o dinheiro de volta. É assim que funciona. Existe a situação também de pequena e média monta. São carros e veículos todos segurados. Alguma seguradora. Bom, você bateu o carro. O que acontece? A seguradora é obrigada a botar peça original. Ela manda por uma avaliação. Ah, esse carro colocando peças originais vai custar a metade do carro. O que que a seguradora faz? Então, ela coloca no leilão. Não vale a pena mandar arrumar pra seguradora. Calma que eu vou te contar. O que acontece? A seguradora vai lá, te dá o dinheiro do carro, tabela FIP, enfim, o que você negociou. Só que quem compra em leilão, a grande sacada não é colocar peça original da concessionária que custa uma fortuna. Compre desmanche, compra peça paralela. Aí vale a pena. É aí que você começa a ganhar dinheiro dentro de leilão. Sacou? Pequena e média monta. Aí você vai andando aqui, ó. Essa mercedona bem louca. Meu, você encontra de tudo. Uma Mercedes animal, você encontra um Kisara Picasso. Mesma coisa, entendeu? Você vai andando, você tem que fuçar. Cara, e todo dia tem leilão. Tem aqui em Curitiba. Tem em São Paulo, Itacoaquecetuba. Tem em São Paulo, em Osasco. Tem uma porrada de lugar em Budas Artes. A Copart, cara, é uma das maiores leiloeiras que tem aqui no Brasil. É uma franquia americana muito, muito grande. E os caras trabalham correto, viu? Os caras são legais. Eu gosto da Copart. Olha lá, picape. Mesma pegada. Picape, um monte de picape. Cara, começou a chover aqui, né? Que droga. Mas vou andando aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, ó. Eu não sei o que ela foi qualificada ainda. Se vai ser média monta ou vai ser vendido como sucata. Eu não tenho a menor ideia. Ó, a mesma coisa. Você encontra aqui no pátio do leilão pra comprar. E faça a sua vontade, ó. Um monte de picape pra cá. A mesma coisa. Olha aí o que você acha, ó. Olha que legal umas lasanhonas dessas aqui. Cherokee, legal, né? Cara, eu gosto dessas tranqueiras. Eu acho legal esses carros, cara. Olha aí, Cherokee. Vamos abrir aqui, ó. É uma coisa, ó. Vai ser eluada. Ela tá, aparentemente, tá inteira. Às vezes pode ser de financeira. 4 por 4. Legal, né? Louco. Ó, você tá vendo que eu tô com um colete aqui? Meio chamativo. Isso aqui é pra não ser atropelado. Porque nessas ruas aqui, sempre passa um monte de... Aquela... Sempre passa um monte de caminhão levando carro pra cá, levando carro pra lá. Então, põe um colete pra chamar atenção aqui e não ter problema. Ó, vai vendo aí. SUV, SUV. Tem pra lá. Meu, tem uma porrada. Tem tudo isso aqui. Vai vendo, cara. Tem uma porrada. Aí você... Ó. Nesse pátio aqui, então qualquer pessoa pode chegar aqui. Pode visitar o lote. E você pode fazer, sabe o quê? Dar o seu lance online. No seu computadorzinho, na sua casa ou no seu próprio celular. Bum! Dá o lance por lá. E você pode fazer isso de qualquer lugar do país. Não precisa estar aqui em Curitiba. Não. Você pode estar em Manaus e dar o seu lance um carro aqui em Curitiba. Aí, através de transportadora, você manda daqui pra onde você mora e é assim que faz. É um trator que fica levando os carros pra lá e pra cá. Meu, é muito carro, cara. São quase 4 mil carros. E é isso que eu queria mostrar pra você nesse vídeo. Um pouquinho mais aqui no pátio de Curitiba, cara. Que é um dos maiores que tem aqui no sul do país. Se não me engano, é o maior que tem aqui no sul do país. Então, fica ligado que nesse canal eu vou mostrar vários vídeos aqui da Copart de Curitiba. Vou te mostrar picape. Olha essa daqui, cara. Ó. Você vai vendo, cara. É isso que é legal. Você tem que fuçar, tá vendo? Ó. Vai andando aqui. Você tem que fuçar, ó. Louco, hein? Bonito, hein? Isso aqui, pra quem conhece, é uma maravilha. Pra quem não conhece, amigão, acho que é melhor você nem chegar muito perto. Porque isso aqui, se você não souber o que tá fazendo, você tá uma preju, hein? Mas é linda demais, hein? Tá novinha, cara. Tá batida aqui atrás. Né? Tá batida aqui atrás, mas... Aparentemente, nada demais, tá? Esses carros ainda vão ser leiloados. E é isso. Fuça! Fuça, amigão, que você com certeza vai fazer um bom negócio. Se você não conhece muito sobre leilão, aqui no meu canal tem uma porrada de vídeo pra você aprender como que funciona o leilão, tá bom? Esse é o pátio de Coparte Curitiba, sul do país. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você exatamente entrar lá, dar uma fuçada, dar uma pesquisada e conhecer um pouquinho mais sobre o leilão, tá bom? Tamo junto! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma